Bruna Lombardi, São Paulo, Brasil. O que é essencial para esse futuro imaginado se tornar presente? Bom, nós estamos vivendo uma distopia que foi criada por nós, humanos. Então, a transformação do indivíduo é essencial. Todos nós somos agentes de transformação. E essa transformação começa dentro de nós, na nossa mudança de valores. Amor, ética, solidariedade, empatia, união, alinhamento com o universo, aprender a respeitar o sagrado dentro de nós e o sagrado da natureza. Encontrar nosso propósito, a nossa missão. Imagina o que centenas de milhares de pessoas alinhadas, no exercício desse ótimo propósito, são capazes de criar. Temos que acreditar que é possível, porque só acreditando é que nós vamos agir. Imaginar o futuro melhor já é criar um novo presente. Tchau, tchau. Música